Música Oi galera da SupLife Brasil, eu sou a Carla da Haglan, organizadora da Remada Rosa. Eu estou aqui para contar para vocês como é que foi hoje o nosso domingo. Música O dia começou com uma aula de yoga, nós tentamos vencer o tempo ruim que está hoje, a chuva e o vento. Depois todos nós fomos para a aula de pilates para poder aquecer, para a gente poder ir para a água. E fizemos a nossa remada até o farol, o que dá mais ou menos uns 3 quilômetros entre a ida e a volta. Lá nós nos reunimos, fizemos uma roda de energia e rezamos pelas pessoas que já foram, já se foram, infelizmente. Pelos que estão se tratando, pelos familiares que sofrem junto. E agora nós estamos aqui na praia, vamos aproveitar o som. Já assistimos a aula de prevenção do nosso amigo mastologista, que nos fez a gentileza de vir aqui para nos orientar sobre como combater essa doença. E agora vamos terminar o dia assim, com o som e uma confraternização entre amigos. Música Eu queria agradecer o pessoal da Suplife Brasil, que se dispôs a vir até aqui, fazer toda, cobrir todo o nosso evento, ir com a gente para a água, passar um frio. E que vai ficar com a gente aqui agora para terminar o dia. Eu queria avisar também que o ano que vem, com certeza, nessa mesma época, a gente está aqui de novo para remar todo mundo. Eu espero que o dia fique mais bonito e que muitas outras pessoas se juntem com a gente nessa causa. Música Música